Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Liderar e gerir não são tarefas fáceis. A convidada de hoje conta como desenvolver um bom trabalho com humanidade e garra. E de que forma se tornou uma referência na área de enfermagem do Piauí. Andrea Lopes formou-se em enfermagem pela UFPE, Universidade Federal do Piauí. É enfermeira especialista em gerenciamento em serviço de saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Especialista em unidade de terapia intensiva pela Faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Especialista em docência do ensino superior pelo Centro Universitário UninovaFap. Membro da Sociedade Brasileira de Gerenciamento e Enfermagem, Sobra Gen. Possui MBA em coach pela Sociedade Brasileira de Coach. É doutoranda em engenharia biomédica pela Univap, em São Paulo. É membro da equipe de gestão de assistência à saúde hospitalar, Universitária HU, no Piauí. É sócia proprietária da clínica Humanizar, enfermagem especializada e consultora na área de gestão da qualidade. Exerceu a função de liderança no Hospital de Terapia Intensiva, HTI, por três anos. E assumiu a liderança de enfermagem do Hospital São Marcos, por dez anos. Foi professora convidada do Centro UninovaFap por seis anos consecutivos, na disciplina Empreendedorismo e Relações Interpessoais em Saúde. Exerceu a função de gerente assistencial da operadora de saúde Unimed, em Teresina, no ano de 2016. E atualmente fazendo consultoria em qualidade no Hospital do Olho, Francisco Vilar. Segue realizando palestras e treinamentos focados em alto desempenho com a ferramenta de coach. É referida profissional, estuda liderança há 13 anos. E seu maior prazer é contribuir com pessoas para o aumento de performance através do coach. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Que currículo, hein? Muita coisa aí. Já viveu, já construiu, aprendeu. E agora está ajudando as outras pessoas a se evoluir. Sim, são 16 anos já, né? De formada. E eu me apaixonei pelo coach. É. Daqui a pouquinho vamos conversar um pouquinho sobre essa sua paixão pelo coach, tá bom? Mas eu quero buscar conhecer um pouco da tua história, dessa trajetória que você conquistou hoje. Nós sabemos que não vem à toa. Deve ter tido todo um trajeto aí que iniciou-se a partir de criança. Aquela primeira infância que é fundamental na vida de qualquer um de nós. Como é que foi essa tua infância, André? Minha infância foi uma infância muito tranquila. Eu tive a oportunidade de usufruir de uma base familiar muito sólida. E eu tive muitos momentos felizes na minha infância. Um pai e uma mãe muito cuidadosos. Estudei nas melhores escolas e tive a oportunidade de brincar muito. Eu fui uma criança realizada, graças a Deus. Essa realização provavelmente reflete hoje na sua vida como adulta. Certeza. Eu trago emoções e sentimentos bem resolvidos da infância. Que legal. Isso é bom. Quais foram os teus principais líderes naquela época? Os exemplos que você teve? Meus principais líderes foram o meu pai, que é um exemplo de honestidade, e a minha mãe, que sempre foi uma guerreira. E pra mim era muito forte o exemplo dela, porque ela não desistia nunca. Então, mesmo diante das dificuldades, ela sempre mostrou pra gente que no fim dava certo. Dava tudo certo. Isso. Obviamente que eles te ensinaram alguns valores aí ao longo dessa trajetória. Muitos. Que eu defendo até hoje. Isso fez parte, é. Você como coach sabe que nós temos uma escala de valores. Sim. Se você pudesse colocar pro nosso telespectador, cinco principais valores, valores mais essenciais que você tem hoje, advindo dos teus pais, quais seriam? Principalmente a honestidade, né? Está em primeiro lugar. A honestidade, em primeiro lugar. Importar-se com o outro, a empatia, é muito importante, né? O valor espiritual que me foi passado, que sem Deus nada conseguimos, né? No coach a gente trabalha muito com a força do universo. Sim. Alguns propagam pra Deus. É a questão do valor sensibilidade, de não ser egoísta, né? E acho que é a questão do valor amor mesmo, de você ser bem resolvido, de você ser responsável por isso também. Isso você aprendeu com seus pais. Meus pais. Como é que eles te traziam esses aprendizados? Através de quê? No dia a dia. No dia a dia. No ensinar da escola, no ensinar da vida, no ensinar de consumir, no ensinar de dividir. Eu recebi isso ao longo da minha infância e adolescência, né? Todos os outros valores construídos foram a partir dessa construção, foi uma construção bastante sentimental dentro da minha casa, né? Tanto é que a minha realização familiar, ela é 100%. Você tem outros irmãos? Tenho mais dois irmãos. Uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Você consegue perceber também essa escala de valores presente na vida deles? Sim. Nós somos criados bem dentro do mesmo barco. Do mesmo barco. Sim. Uma boa metáfora. Sim. Uma boa metáfora. E a área de saúde, como é que chegou na tua vida? Olha que surpresa pra mim. Eu não... Em momento algum eu queria fazer área de saúde. Na verdade, meu sonho era ser arquiteta. Mas naquele tempo, meu pai achava que não era uma boa área, porque não estava tão bem desenvolvida quanto hoje. Hoje já é uma referência. Isso. Ele tinha muito receio de que os filhos não fossem autossustentáveis, né? Sim. Então, ele disse, não, filha, você não vai fazer arquitetura. Eu venho de um momento em que nós obedecemos os pais. Um pouquinho diferente de hoje. Hoje está bem diferente. Um pouquinho diferente, é. Então, acabou que eu fiquei meio que sem norte, porque o que eu queria, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de construir maquete, era uma realização pra mim na escola, né? Era um sonho. Era um sonho. Mas, e aí eu me vi um pouco sem norte naquele momento. Meu irmão mais velho, né? Se colocou à minha frente e a primeira instância ele disse, André, você vai ser educadora física. E aí eu muito preguiçosa no tempo, gostava de dormir, eu digo, não, não, não vou conseguir. Aí ele, não, então você vai fazer nutrição. E a nutrição, erroneamente, né? Nós agregamos a cozinhar. Sim. E eu disse, não, não, não sei fazer nada disso, né? Aí foi quando ele disse, ah, eu já tô cansado, vou te colocar na enfermagem. Aí ele mesmo fez a minha inscrição no vestibular. E qual não foi? A minha surpresa, eu passei. Você já passou logo no primeiro vestibular? Já passei no primeiro, foi. E aí passei, e aí pensei, bem, nem é tanto o que eu quero, mas só em me livrar da escola eu já tava feliz. Então eu digo, eu vou cursar aqui, mas na minha cabeça eu cursaria e seguiria pra arquitetura, né? Quando nos primeiros semestres da enfermagem eu já me identifiquei e ali eu disse, não, vou fazer carreira aqui. E aí eu toquei pra frente. Já se identificou, já percebeu talvez ali uma missãozinha de vida aparecendo. Exatamente. Mas você como coach também sabe que sonhos precisam ser realizados, né? E a arquitetura ficou guardada? A arquitetura, na verdade, ela, eu mudei ela de lugar, né? Hoje eu trabalho em arquitetura, eu desenvolvi habilidades de arte, eu amo fazer decupagem em arte francesa. E eu exerço isso como um hobby, né? Então eu faço muito, eu faço quadros, eu faço decupagem em madeira, decupagem em tecido, e assim eu me realizo. E acabo fazendo muita coisa, decoro minha casa, casa das minhas irmãs, meus irmãos, e aí eu vou realizando isso também. Vamos falar então um pouquinho de sonhos, sonhos de infância. O que você acalentava naquela época? Ah, naquela época eu já sonhava em ter uma vida tranquila no sentido de ter um bom emprego, né? Mas eu não queria ser médica, como todo mundo, e poder dar a meus pais algo diferenciado, porque eles tinham uma vida muito difícil. Então esse era um dos meus sonhos, porque eu vivenciava isso todos os dias, né? Mas sonho de criancinha mesmo, o meu sonho era focada na Barbie. Eu adorava aquela boneca. Adorava ou continua ainda tendo algumas barbas guardadas? Não, eu tenho não. Eu passei da fase. Já passou dessa fase. Você como coach também, André, sabe que existe uma ferramenta de autoavaliação que é a Roda da Vida. Nós temos aqui dentro do Lida Piauí um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX Nós temos a oportunidade de proporcionar aos nossos telespectadores a reflexão dos nossos entrevistados focados na Roda da Vida deles. Nós vamos para um intervalo rápido. Quando voltar, eu quero conversar um pouquinho sobre o resultado da tua Roda da Vida. Tá certo? Tá bom. É rapidinho. Música 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 Obrigado.